Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para essa questão de concurso sobre regra de três composta. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em um pet shop, quatro funcionários dão banho em 30 cachorros a cada seis horas. Em quanto tempo, nove funcionários dão banho em 72 cachorros? Aí a gente vai supor que eles tenham o mesmo rendimento, né? Que as coisas acontecem de forma uniforme, tá? Aí tem uns itens aqui, vamos partir agora para uma resolução. Vamos começar utilizando colunas para organizar os dados, ok? A gente tem o número de funcionários, a gente também tem o número de cachorros e a gente também tem o número de horas, beleza? O que a gente sabe? A gente sabe que quatro funcionários, então vou anotar bem aqui, dão banho em 30 cachorros, 30 bem aqui, a cada seis horas. Ótimo! Então, seis bem aqui. Aí o que a gente quer saber? Em quanto tempo, então a gente quer saber a quantidade de horas, o número de horas. Nove funcionários, então a quantidade de funcionários é nove na segunda etapa, né? Em 72 cachorros, né? Então, 72 bem aqui, pronto. Pronto! Agora os dados já estão organizados na tabela e a gente vai executar a partir de agora um algoritmo que nos permite resolver esse tipo de situação, tá? Como é que ele funciona? A gente vai escrever algumas frações. A primeira fração que eu vou escrever bem aqui corresponde à coluna na qual a gente quer determinar uma informação. A gente quer saber o número de horas, então a primeira fração que eu vou escrever aqui corresponde a essa coluna. Eu vou colocar o 6 aqui em cima, o x aqui embaixo. Pronto! A gente vai trabalhar para determinar o valor de x, tá? Então, essa fração vai ser igual a um produto de frações. Como a gente tem mais duas colunas aqui, a gente vai ter o produto aqui do outro lado, ó, de duas frações. Uma fração para cada uma dessas colunas. Aí a gente vai ter que ter o cuidado de verificar se essas colunas estão relacionadas de forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, do jeito que os dados estão aqui, a gente coloca aqui. Se for inversamente proporcional, a gente inverte. Simples assim, tá? Então, para continuar, veja só. Eu vou relacionar aqui a coluna das horas com a coluna correspondente ao número de cachorros, tá? Pense assim, se for fixado o número de funcionários, quanto mais cachorros precisem ser banhados, mais tempo vai demorar para fazer esse serviço, concorda? Então, a quantidade de cachorros e a quantidade de horas necessárias para banhar esses cachorros, bom, essas grandezas aqui a gente vai assumir que são diretamente proporcionais. diretamente proporcionais. Sendo assim, do jeito que estão os dados aqui, ó, o 30 em cima e o 72 embaixo, a gente escreve bem aqui. Agora a gente vai analisar horas e funcionários. Aí, para fazer essa análise, a gente imagina que a quantidade de cachorros vai ser fixa. Imagine que existe uma certa quantidade de cachorros que deve ser banhada, certo? Quanto maior for o número de funcionários que a empresa tiver, menos tempo, né, menos horas serão necessárias para poder dar banho nesses cachorros. Então, a gente vai assumir que funcionários e horas são grandezas inversamente proporcionais aqui. Então, inversamente proporcionais, beleza? Se tivermos muitos funcionários, vai demorar menos tempo e a gente está assumindo que de maneira inversamente proporcional. Então, como aqui horas e funcionários correspondem a grandezas inversamente proporcionais, eu vou inverter aqui, ó, o 4 e o 9 quando eu for escrever bem aqui. Então, o 4 está em cima, eu escrevo embaixo. O 9 está embaixo, eu escrevo em cima. Pronto! Essa foi a parte mais difícil. Agora é só simplificar as coisas aqui e trabalhar para determinar o valor de x. Você vai ver que, à medida que você for resolvendo mais e mais questões semelhantes a essa daqui, fica mais fácil, tá? A parte mais difícil é identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, porque isso requer um pouquinho de raciocínio, né? Você tem que parar para pensar. Então, vamos lá, vamos simplificar as coisas. Eu estou vendo que essa fração aqui, ó, 30 sobre 72 pode ser simplificada. Observe que tanto o 30 como o 72 são divisíveis por 6. O 30 dividido por 6 é igual a 5. E o 72 dividido por 6 é igual a 12. Se você precisar, verifique. Sendo assim, eu vou escrever no lugar do 30, 5 aqui embaixo. E no lugar do 72, 12. E a gente já está trabalhando com números menores. Essa outra fração aqui eu vou só repetir. Dá para a gente simplificar mais? Dá sim. Estou vendo que tem um 9 aqui e tem um 12 aqui. Ambos são divisíveis por 3. O 9 dividido por 3 é igual a 3. E o 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, dá para a gente simplificar mais, né? Deixa eu diminuir o meu tamanho para eu não atrapalhar. Vou ficar bem pequenininho aqui. E vamos em frente. Eu vou repetir essa parte aqui. E vejamos o que sobrou aqui do lado direito, né? 5 vezes 3 é 15. Aqui está. E 4 vezes 4 é 16. Aqui está. Agora, eu vou multiplicar em cruz e igualar os resultados. Veja só. Por um lado, eu vou ter 15 vezes x, que é 15x. E por outro lado, eu vou ter 6 vezes 16, que é 96. Pronto. Vamos em frente. Perceba que tanto 15 como 96 são divisíveis por 3. Então, dá para simplificar um pouco as coisas. 15x dividido por 3 é o mesmo que 5x. E 96 dividido por 3 é o mesmo que 32. Pronto. Estamos quase terminando. Para determinar o valor de x, basta dividir por 5 os dois lados da igualdade. 5x dividido por 5 é só x. E 32 dividido por 5, se você fizer a conta com calma, dá 6,4. Então, a quantidade de horas é 6,4 horas. Isto é, se fosse 6,5 horas, seriam 6 horas e meia. Então, como é 6,4 horas, então é menos que 6 horas e meia. Então, mais do que 6 horas e menos do que 6 horas e meia. Item correto, item B de bola. Agora, talvez você esteja pensando, 6,4 horas correspondem a quantas horas e quantos minutos? Isso é fácil de determinar, por causa do seguinte. A gente sabe que 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, 0,1 hora é um décimo de 1 hora. É só dividir por 10. 0,1 hora corresponde a 6 minutos. Dessa maneira, se eu tiver 0,4 horas, são 4 décimos de hora. 4 vezes 6 minutos correspondem a 24 minutos. Sendo assim, 6,4 horas, que é o que a gente tem aqui, é o mesmo que 6 horas mais 0,4 horas, isto é, mais 24 minutos. Então, esse tempo aqui de 6,4 horas, bom, ele é o mesmo que 6 horas e 24 minutos, mas tu nem precisava fazer essa transformação. 6,4 é menor do que 6,5, isto é, 6,4 é menor que 6,5, né? Então, mais do que 6 horas e menos do que 6 horas e meia, tá? Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, você pode explicar o seu raciocínio num comentário. Eu vou gostar de ver e vai ajudar outras pessoas. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa questão aqui. Veja só, pause o vídeo, tente resolver. Aqueles que forem membros aqui do canal vão ter acesso a um vídeo exclusivo para membros, no qual eu resolvo essa questão passo a passo, como eu fiz aqui. Tornando-se membro, você tem acesso a esses vídeos exclusivos e você ajuda o nosso canal. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!